Atenção, a polícia de Guarulhos foi acionada e prendeu em flagrante o gerente de um restaurante, de um restaurante, não, perdão, de um açougue. Dentro do açougue flagraram, dá a imagem, por favor, rato e baratas. Podem encher a tela. A patrulha do consumidor está chegando na cidade de Guarulhos, acompanhando o PROCON, que vai fazer uma fiscalização em um estabelecimento comercial, para ser mais exato, um açougue. A denúncia é de vários consumidores, que eles têm vendido carne vencida, que o frango não tem qualidade, que eles têm, inclusive, muitas devoluções. As pessoas estão reclamando muito da qualidade do produto e do armazenamento desse produto. Nós vamos acompanhar a fiscalização junto com vocês. Dá licença. Boa tarde. Tudo bem? Estão sofrendo uma fiscalização. Quem é o gerente? Quem é o gerente? Quem é o gerente? Hein? O senhor é de milso. É de milso? Chama ele pra gente, por favor. Olha aqui, ó. Isso é proibido. Carne moída. Quem é o açougueiro que é o responsável? É o gerente. Eu já pedi pra não mexerem, tá? Porque nós já encontramos irregularidades. É. A denúncia que nós temos aqui é de que essas carnes aqui em exposição, elas ficam vários dias. De que o frango, quando ele começa a ficar esverdeado, eles picotam o frango, colocam na água com sal pra tirar o cheiro. Mas que a quantidade de pessoas que vêm aqui pra devolver o produto é muito grande. Mas a gente pode ver aqui a falta de higiene, né? E o ferrugem que tá aqui dentro, né? A limpeza aqui tá a desejar na parte de baixo. Podem ver aqui. A limpeza tá a desejar. Quem é o gerente? O senhor é o gerente encarregado, né? Eu tô encarregado. É o carregado? É o carregado. Então, vamos começar lá nas câmeras frias? Sim. Deixa eu só fazer uma apresentação pro senhor. Nós somos do Profão Guarulhos. Nós recebemos diversas denúncias de práticas irregulares aqui dentro do seu açougue. Nós viemos fiscalizar, tá bom? E o senhor pode nos acompanhar. E vocês têm toca aqui? Oi? Vocês têm toca? Não, só... Vocês não têm toca? Não, não. Mas vocês têm que ter... Mas vocês têm que ter toca aí. Cadê ela? Não pode. Vamos lá, desse jeito mesmo. Com licença. Como é que tá essas câmeras frias? Ah, pra gente aqui, por favor. Não tem nada aqui dentro? Só caixa. Tem alguma coisa ali. O que é aquilo? Descarte. É descarte? Isso. Então, mas tá cheio de inseto aqui, olha. Tá cheio de inseto aqui. Olha a quantidade de inseto que tem aqui dentro. Olha, ó, a quantidade de inseto. Não pode isso, você tem que cuidar. Certo. Então, você mantém a câmera... A câmera fria ligada pra evitar esse tipo de coisa. Ela tá desligada. Desativada. Pois é. Então, ela tem que ser mantida ligada. E as outras? Olha a carne, tá escura. E essa carne aqui tá bem escura? Oi? A carne tá bem escura. E, como é que você explica isso? É que ela já foi recolhida, tá aqui dentro dos lados. Então, mas tem que ser recolhida em local próprio. Então, mas ela é descarte. Então, mas não tá aqui. O descarte é dentro do... É aqui dentro do bote. Então, aí já... Então, você já... Então, vamos começar descartando, porque... Parece que fica separado aqui. Não, não pode. A gente vem tirando. Quando tá pra vender, a gente deixa lá na frente. A carne preta, Vera... Não, tá certo. Eu peço desculpa, mas tava já separado pra descarte aqui. É, não. Separado, pendurado, não é separado. Descarte aqui dentro. É. Olha aí, ó. A carne escura... Estava... Estava pendurada. Provavelmente, eles levam pra moagem depois. Por isso que é importante dizer pras pessoas... Não comprarem carne moída na bandeja. O açougueiro é obrigado a fazer a moagem na sua presença. E não pode, inclusive, ter sebo, né? Sim, não pode. E o que nós vimos aqui agora é que, com certeza, seria usada para uma carne moída, né? É. Porque a denúncia é de que eles também estão desligando as câmaras. Cadê o termômetro de vocês? Não, tem que ter o termômetro... Mais produtos a serem descartados, né? Porque não tem identificação, não tem prazo de validade. É. Esses produtos foram embalados a vácuo, vocês estão vendo aqui, pra conservação. Só que ele falou que essa câmara fria está desligada e aqui eles estão armazenando o produto. Armazenando o produto. Dá uma olhada na entrada. E aí... Se tem identificação dos que estão lá. Inclusive, nem na caixa tem identificação. Absolutamente nada. Qual é a origem disso daqui, hein? A origem disso? A origem é que nas embalas, ela manda lá pra frente. Sim, mas vocês tinham que colocar a etiqueta aqui. Você não falou que essa câmara aqui estava desligada? Está desligada. E como é que vocês estão mantendo o produto com descarte aqui do lado? Misturado, sem etiquetagem, sem a gente saber qual é a procedência do produto, que marca esse produto tem e a validade da embalagem original. Da forma que ela está, que ela está imprópria, tá? Pra consumo, ela não pode ser. A embalagem original dela está onde? Está onde? Descartou já? É, descartou. Não pode, olha, deixa eu te orientar. Você não pode fazer o descarte da embalagem original. Antes de etiquetar a embalagem que você está pracionando. E colocar a data de validade, né? Qual é a marca do produto? Qual é a marca daquele produto? Aurora. Pois é. Agora, você não tem a embalagem original, aquilo tudo vai ter que ir pro descarte. Né? E essas coisas... Quem é... Vocês não têm uma profissional aqui, uma nutricionista ou nutricionista? E por que ela não te orienta? Nós temos a etiqueta da embalagem, mas nós não usamos ainda, né? Mas ela não te orienta que você... Na hora que você faz a separação, tem que ser feita... Tem que ser feita na hora a embalagem, a etiquetagem, pra garantia da qualidade? Ela orienta isso? Orienta. Orienta. E por que vocês não fazem? Porque nós ia dar embalagem pra depois e fazer o processo. Mas quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que você me disse é que essa câmara fria aqui... Não, é desativada, não está sabendo nada. Então, mas se você está mantendo o produto de descarte, ela está toda suja de descarte junto com o produto, entendeu? E desligado ainda, com o produto que você vai colocar na prateleira pra consumo. E a última câmara fria, pode vir. Ó, o que já dá pra ver, ou identificar, é que eles desligam essa câmara, tá? Porque pode perceber que não tem a refrigeração correta. Ele tem que congelar na câmara fria, né? Tá, peraí. Não. Você não pode desligar a câmara fria. Isso aqui é uma câmara de congelamento ou uma câmara de resfriamento? Resfriamento. Resfriamento. A data de validade desses pratos? Olha, aqui. Quer convir aqui ou vai dar aí? Vamos olhar, vamos olhar um. Deixa eu tirar aqui a câmera. A distribuidão de validade aqui não tem nenhum problema, não. 1 do 2 de 2023, 31 do 1. Então, peraí. Mas isso daqui, peraí. Isso é resfriado ou congelado? Pelo tamanho da validade. Deixa eu ver aqui. Congelado. Mas tá congelado. Não. Não tá congelado. Tá mole, tá mole. Ó, ó. Aperta aqui pra ver se... Tá mole, então isso não tá congelado. Isso é frango congelado. Vamos ver a temperatura que tem que ser mantido. Menos 18. Aqui não tá menos 18. Tudo isso daqui tá estragado. Tudo isso daqui tá impróprio pra consumo. Porque a partir do momento que você descongelou esse frango aqui, você tirou a validade dele. A validade de um frango congelado é de... Aqui, de acordo com o fabricante, a menos 18 graus é de 6, 180 dias. Olha aqui, ó. Olha só. A validade. Do 1 do 2 de 2023 a 31 do 1 de 2024. Então, aqui você tem 12 meses de validade congelado. Eles não estão congelados? As caixas estão tudo mole. Mas só que essa aqui já é outro produto, né? Não, eu tô falando disso daqui, ó. Tá mole. Então, isso aqui tem que retirar. Vai tudo pra descarte. Eu vou reclamando. Ela tá reclamando? Oi, como vai? Tudo bem? Nem de barriga. O que aconteceu? Tudo bem? Eu peguei essa carne aqui, mas a mesma tá podre. E eu trabalho com pastel, ó filho dessa carne. É isso, tá ruim. É isso, tá ruim. Tá. Não, tá ruim. Ó o cheiro. Quer cheirar? Não. Quer cheirar? Quer cheirar, ó. E outra coisa. Olha aqui, olha a quantidade de sebo que você tá moendo nessa carne. Sabe que é proibido, né? Olha como a carne tá branca. Olha a quantidade de sebo que tem aqui. Olha a quantidade de sebo que tem aqui. Você tem razão. A carne tá estragada. Eu trabalho com pastel, entendeu, senhor? Eu nunca cabri aqui pra pegar a carne dessa forma. Essa é desse jeito. Você comprou hoje essa carne aqui? Comprei aqui. Tem o quê? Uma hora e pouco. Cheguei em casa aqui. Minha esposa teve aqui também. Essa carne tá longe, ó. Tem que vir aqui pra poder se trocar ela. Não, e vocês que lidam com... Com comida. Com comida? Ele trabalha vendendo pastel. Ele põe uma carne dessa. A pessoa passa mal, vai lá na pastelaria. Chama a polícia, sobra pra ele. Tudo bem? Tudo bem? O senhor é o supervisor? Sou um doze. Tá. O que que tá acontecendo? Nós encontramos aqui muita carne imprópria pra consumo. Carne sem data de validade, com data de validade vencida. Carne misturada com frango... Vencida. Vencida. Carne não vai guardar vencida? Vencida. Qual a procedência? Você vai ser o quê? Não justificar? Não, não. Vocês vão aguardar aqui porque a polícia vai vir aqui agora. Isso é caso de polícia, é crime. Aí nós pega, dispensa os funcionários e manda tudo embora? Não. Não tô falando pra você fazer isso. Nós estamos falando... Vocês vão qualificar o funcionário... Isso aí tá lá dentro, né? É base de troca, né? O quê? Isso aí é notificar, jogar fora? Não. Não? O produto vencido que nós identificamos estava no seu balcão. O que que tá vencido? Qualquer consumidor que vier aqui e compra... O que que tá vencido? Você tem que etiquetar. Você tem que etiquetar. Agora isso é produto vencido. Produto vencido, a morta no seu balcão. Oito por três, né? E aqui... Mas era todas que tá vencido? Não, não é todas, mas se tem produto vencido é crime. Pode ter atenção do gerente, né? Pode ter atenção dele, né? Ninguém viu, faz assim, dispensa os meninos e tudo, fecha a porta. Pode fechar. É, não, fechar não, espera a polícia e depois você fecha a porta. Fecha a porta e ninguém vai funcionar desse jeito. É, fecha a porta e depois que a polícia chegar. Não chama. Agora a polícia se viu aqui. É o delegado Jean, a delegacia do consumidor e a delegacia do meio ambiente. As duas estão vindo aqui. Nós vamos acompanhar agora o trabalho da polícia também. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, professor? É o... Tá deu. Tá deu, tá deu. Vai, tá deu. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? É... Tá vindo um delegado aí também? Tá bem. Tá? Tá vindo. Já direcionou a gente pra vir primeiro? Já estamos mais próximos. O que acontece aqui, estamos com a diretora do PROCON, a Vera, vocês já devem conhecê-la, aqui de Guarulhos. Nós encontramos aqui produtos com validade vencida, uma quantidade grande de produtos como vai, tudo bem? Uma quantidade grande de produtos sem validade, sem, inclusive, não se sabe nem qual é a origem dele, porque eles não colocam absolutamente nada. Então, é que eles falaram também pra gente que a situação não tem limpeza nenhuma onde eles... Tá chegando o momento que ele vai encontrar o rato, o próprio Celso vai flagrar o rato e as baratas. Vejam só. Bem que eles avisaram, gente. Olha, 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 cheio de inseto, tá vazando água aqui. Olha, olha, aqui é o local onde eles fazem alimentação, cheio de inseto, cheio de mosca, tudo sujo. Olha a situação. Olha as moscas na parede, inseto por tudo quanto é lado. Olha o estado, aqui é onde eles fazem a alimentação deles. Eu vou passar aqui pra ver a situação dessa geladeira aqui. Olha, cheio de inseto. Olha a quantidade de inseto, gente. Dizer que você vem aqui, compra a carne e leva pra sua casa. Olha, ó. Tá tudo de qualquer jeito aqui, ó. Limpeza absolutamente nenhuma. Olha, olha a situação. Olha, olha a sujeira aqui, ó. Embaixo do... Olha, olha a barata, olha as baratinhas. Olha as baratas. Cheio de barata. Tudo bem? Olá, doutor. Tudo bem? Prazer. Tudo em paz? Prazer, viu? Vamos demonstrar o que tá acontecendo. Só um minutinho, tá? Eu já tiro, tá? Nós estamos... Nós recebemos denúncias aqui. Várias denúncias, a diretora do PROCON, a Vera. Doutor. Doutor Jean? E aí, várias denúncias de consumidores que vêm aqui, compram carne e voltam pra devolver. Por sinal, na hora que nós estávamos aqui, veio um. Nossa. Devolver a carne tá ali no balcão. E aí, nós passamos pra fiscalização. Então, encontramos um monte de produtos sem data de validade e outros com data de validade vencida. As câmaras frias desligadas, porque eles economizam a energia. Os produtos congelados estavam em condição de resfriado, ou seja, perderam a data de validade e todos. Então, a gente tem aí uns 300 quilos de comida que vai ter que ser descartada, pra ir daí pra mais. A condição dos funcionários, no ambiente deles de descanso, de alimentação, é triste. É o seguinte, eu acionei a vigilância sanitária pra fazer já o descarte com a água sanitária e a perícia pra fazer o trabalho, tá? Perfeito. O que que é aqui? É oposto, hein? Abre, pede a chave, por exemplo. Que dê a chave daqui, por favor. A chave. Abriu aqui. Mas é a luz daqui. Não tem, não. E ninguém nem entra aí. Não, mas não pode ficar sujo desse jeito. Olha o cheiro que tá aqui. E ali faz divisa com, por cima faz divisa com o refeitório de vocês. Olha a sujeira. Tá aqui, ó. Tem rato aqui. Cheiro de urina de rato. Vamos tirar essas coisas daqui, vai aparecer rato. Chama o pessoal pra gente fazer uma limpeza aqui. Vai aparecer rato aqui. Podem ter certeza que aqui tem rato. Um cheiro de urina de rato absurdo. Vamos lá no depósito. Aqui? É. Aqui? É. Vamos tirar tudo isso e jogar tudo aqui desse lado. Olha a quantidade de fezes de rato. Tá vendo isso no chão aí que você tá vendo? Você tá com o pé aí? Tá vendo? Tudo fezes de rato. Eu vou dar um e já tá com o pé aí. Olha, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha, olha aí. Olha, olha aí. Olha que vem lá isso aqui. Opa. Olha. 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 olha essa por um pouco é difícil tem que identificar não tem jeito vai lá ver os rato lá não tem desculpa o açougue de lá pra cá rato não anda fechada a porta aí daí o rato passa por baixo quer ver as férias para lá e pra cá eu vou te mostrar vem cá não passa durante a noite durante o dia não passa e não tem nada de dança de ato durante o dia tem gente trabalhando se convence a perícia ea 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 não negando que tem um rato que se achou aí não vem só que acesse dele pra cá à noite é lá grátis e não pode ter rato em lugar onde tem alimento esse homem vai ser preso escreva o que eu tô dizendo esse homem vai ser preso já já em flagrante fazendo um criador tem que ser conversar o cara chamar que tá sendo pago da empresa que cuida disso então o que é que ele quer justificar ela vai ela tá na hora de pegar ela desculpa mais você tem que compreensão algumas coisas não posso compreender um rato no estabelecimento de ele vai notificar nós não sei como melhorar isso e venha depois não vai melhorar isso nós vamos fazer agora você tá querendo fazer um negócio que você vai destruir nossa imagem cara não é isso vocês estão se destruindo não é da empresa eu não sei se eu só sou mais um se quiser me dispensar amanhã eu não já não pertenço mais aqui só te entendeu tá só te explicar eu acho que isso daqui é a responsabilidade da empresa exagero é você vender carne onde tem rato e essa carne aqui tá bem escura a carne também escura e é como é que você explica isso aqui ela já foi recolhida tá aqui então mas tem que ser recolhida em local próprio então mas ela é de ficar então mas não tá aqui descarte é dentro do aqui dentro de bolsa então aí já então você já então vamos começar descartando porque será que fica separado aqui não pode tirando quando tá pra vender a gente deixa lá na a carne preta ver a carne preta é não separado pendurado não é separado você quer ver a carne estragada nós vamos entrar ali vou te mostrar vem cá e isso fez aí ela vai mostrar vamos lá vamos ver se não tem carne estragada então mas então fica calmo calmo tranquilo vocês estão errados calmo que está errado ninguém tá se negando nada tá bom só que tem que ter um legal acabou acabou o churro eu falei pra você ficar de boa falei pode conduzir quem tá preso pode conduzir quem tá preso em flagrante tá tudo errado aí pô o cara não dá né tudo tem limite tudo tem limite e ainda porque nós estamos tornando público que eles estão fazendo uma rede de supermercados aqui e já foram atuados várias vezes não é isso é recindente já houve toda a informação de como tem que prosseguir eles não se corrigem tratam assim mesmo os consumidores consumidores que nos procuraram esses consumidores estão consumidos consumindo produtos impróprios nós estamos falando de saúde é um estabelecimento que não pode estar aberto o estômago será assim lacrado interditado bom eu fiz questão de limpar o depósito porque tem tem fezes e rato espalhado por tudo quanto é lugar o rato está em algum lugar agora ele vai me dizer que a porta fica aberta durante o dia e a noite e os animais né não trafegam por aqui aí fica difícil né com toda essa carne espalhada pelo chão é só andar ali na aqui aqui e ver olha quanta carne espalhada isso aqui é a festa pro rato vai mostrar aqui ó olha só olha só por mais que tivesse fechado as portas aqui isso aqui é festa pro rato olha aí olha só olha só olha só olha só a carne tá tanto tempo aqui que tá escura não tem higiene absolutamente nada olha isso aqui olha só aqui olha isso agora eu pergunto pra vocês estão nos acompanhando aqui a gente está exagerando olha aqui ó carne moída tudo largada de qualquer jeito não existe higiene não existe não existe assepsia olha só isso daqui ó mostrar pra vocês ó isso aqui é carne ó como é que vai fazer não vai interditar um estabelecimento desse a gente está protegendo os próprios funcionários aqui estão sujeitos a todo tipo de doença por conta da 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 situação que a gente encontrou aqui é uma questão de sensacionalismo a defesa do consumidor ela existe inclusive o código de defesa do consumidor estabelece que deve ser dado publicidade né não só no código como também o decreto que regulamento o código de defesa do consumidor deve ser dado publicidade né a qualidade do produto e do serviço colocado no mercado do consumo de consumo agora a gente pega pega isso daqui ó tudo sem data de validade tudo embalado de qualquer jeito a gente sabe qual que é o origem qual que é o fabricante e eles acham que tá certo ainda tá certo totalmente errado agora o pessoal do procon tá levando a autuação pro fagner assinar fagner foi preso em flagrante delito está dentro da da viatura da polícia civil vai ser conduzido para o distrito policial infelizmente toda essa carne que vocês viram aí no açougue vai ser descartada a vigilância sanitária vai dar prazo para o açougue contratar uma empresa especializada e descartar essa carne toda a vera tá fazendo a interdição aí vai lacrar o estabelecimento ele não pode ser aberto sob pena do da empresa receber uma multa pesadíssima né fora a desobediência é administrativa tá aqui ó o auto de interdição a lei federal 8.078 no artigo 56 o estabelecimento será interditado por 30 dias ou até que eles façam uma reforma né esse se resolvam aí com tudo que aconteceu aí no dia de hoje doutor já em relação ao fagner ele vai ser conduzido agora para delegacia sim será autuado em flagrante delito crime inafiançável e será submetido a audiência de custódia na data de amanhã para que o juiz decida o que vai acontecer se converte em prisão preventiva ou se responder a liberdade importante dizer pra vocês gente que a maioria desses alimentos que nós encontramos aqui eles estão impróprios para consumo agora a vigilância sanitária já fez um levantamento fotografou todos esses alimentos vai chamar uma empresa aqui especializado ou seja quem contrata a empresa é o fornecedor ou seja os proprietários da casa de carnes e essa empresa vai dar destinação a esses produtos descarte desses produtos como manda a legislação é uma empresa credenciada pela própria vigilância sanitária fica a critério do do fornecedor ou seja do dono do açougue contratar a empresa que ele quiser desde que seja credenciada e aí vai ser dado o descarte dessa 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 desses alimentos e depois nós vamos mostrar o que aconteceu não posso dizer que tá bom para ambas as partes porque esse tipo de reportagem é triste né considerando tanta gente que precisa comer celso russomano na patrulha do consumidor gostei de ver parabéns pelo trabalho firme e sério russomano muito obrigado